Ainda falando da região sul de Minas, um avião de pequeno porte caiu na manhã desse domingo na zona rural de Itapeva, município localizado no sul de Minas, que fica próximo ao município de Estrema e Camanducaia. Segundo o corpo de bombeiro, sete pessoas morreram. A aeronave saiu de Campinas com destino a Belo Horizonte. Bem, o avião caiu por volta de dez e meia da manhã, mas antes da queda, a aeronave se desintegrou no ar. De acordo com a Polícia Civil, no avião havia cinco passageiros, sendo dois homens, duas mulheres e uma criança do sexo masculino e também dois tripulantes, o piloto e o copiloto. O piloto é de Belo Horizonte. Duas pessoas estavam desaparecidas, mas a médica legista da Polícia Civil, Tatiana Telles, informou que os corpos foram encontrados embaixo do avião. Ela disse, a aeronave se partiu em três fragmentos maiores. É claro que houve fragmentos menores, em perímetro de alcance grande. Nós temos as asas e o núcleo da aeronave. Dentro do núcleo da aeronave estavam os sete corpos. Só que esta aeronave caiu de cabeça para baixo, explicou a médica legista. Bem, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a aeronave de matrícula PSMTG foi fabricada em 1996 e é registrada como uma aeronave de serviço aéreo privado e não possui permissão para realizar o táxi aéreo. Ela estava com situação normal para aeronavegabilidade. Oito horas e trinta e sete minutos, dois dos passageiros são Marcílio Franco e André Amaral, empresários do setor financeiro. Eles são sócios fundadores da Crede Franco. Nas redes sociais, a empresa publicou uma nota de pesar e informou que os empresários estavam com os familiares no avião. Bem, Marcílio era presidente da Associação Nacional de Empresas Correspondentes Bancárias, ANEC. Ele era fundador e presidente da Crede Franco e um dos fundadores da associação. Já André era sócio de Marcílio Franco na Crede Franco e fazia parte do conselho da ANEC desde a sua fundação.